Tendências masculinas que foram totalmente ignoradas no ano passado, mas que são animais que ainda tem o poder aí de ficar muito bem na fita. Vivemos um 2020 muito louco, né? Então alguma das tendências, algumas coisas que estavam muito fortes para explodir para o visual masculino acabaram passando despercebidas. Mas será que elas ainda podem dar o que falar? Fala time, tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral, fundador do Macho Moda e o seu consultor de estilo. Boa, tendências ignoradas em 2020, mas que são animais. Aquelas paradas, aquelas coisas que estavam para explodir no visual masculino, mas devido ao ano passado, devido a tudo que aconteceu em 2020, elas acabaram passando despercebidas, acabaram não tendo ali um destaque tão grande? Vamos descobrir quais são essas tendências, quais são esses pontos importantes, essas coisas pontuais que não explodiram para o visual masculino agora. Primeiro lugar, o tropical em tons terrosos. Sim, o que é isso, Coloral? O próprio nome já diz, né? A estampa tropical, só que em tons terrosos, era uma das grandes apostas para 2020, principalmente para os dias mais quentes, para as estações mais quentes do ano. Tipo nessa pegada floresta africana, savana, girafa, sol estalando, o jipe militar verde e você lá dentro tirando foto com uma máquina pendurada no pescoço bem turistão. Então, ficou um pouquinho esquecido, um pouquinho esquecido para 2020, mas para 2021, sim, tem grande potencial de estar figurando novamente entre os destaques para o visual masculino. Afinal, continua sendo uma boa pedida, né? E sempre quando a gente fala em dias mais abertos, em dias mais quentes, que a gente nem tem no Brasil, né? Imagina! A gente já imagina, né? Essas estampas mais tropicais, essas estampas mais florais, folhas, flores, palmeiras, frutas, animais, fauna. Tudo isso muito misturado nas estampas. No caso daqui, em tons terrosos. Vermelho, marrom, laranja, bege, né? Tons puxados aí para a terra. Vocês acham uma boa, time? Vocês acham massa? Vocês usariam o Tropical em tom terroso agora, em 2021 também? Por favor, comentem por aqui, não deixem de comentar o vídeo inteiro, fechou? Eu quero saber opinião por opinião, tendência por tendência, o que vocês acham de cada uma. Porque em segundo lugar, eu trago uma das tendências que eu mais curti, né? Apresentar para vocês no ano passado e que eu fiquei muito chateado que não bombou, que não estourou, que não explodiu. Que é o face print. O que é o face print, colorau? Meu Deus do céu! Uma das tendências que estavam borbulhando para chegar muito forte para o visual masculino... Mas aconteceu o que aconteceu. Uma das tendências que estavam borbulhando, que estavam a ponto de explodir para o visual masculino... Mas ninguém deu muita bola. Eu acho simplesmente animal essa pegada, que é o face print. Estampas localizadas nas peças por aqui, ou então full print, né? Pegando a peça inteira de rosto, de faces, colagens nessas ideias. Estavam ganhando muita força, principalmente para o outono de 2020. Mas não chegaram a explodir, né? Ninguém deu muita bola para a cinese de outono, que foi mais ou menos para março, abril, maio. Ninguém estava muito ligando para isso, né? Na época. A galera estava mais em casa também, então a tendência acabou não explodindo tanto assim. Mas eu acho animal. Eu usaria fácil, fácil, fácil. Uma peça nessa vibe face print, uma camiseta, uma camisa aí mais casual, né? Para um estilo mais street, mais urbano. Eu acho muito bacana de investir, de apostar nessa tendência, né? Nessa estampa de rosto, de face. Pode ser rosto humano, pode ser rosto animal, enfim. E vocês, Chimei? Vocês curtem? Curtiram essa tendência? Vocês viram essa tendência no ano passado? Curtiram já? Não viram? Enfim, comentem por aqui. Porque em terceiro lugar eu trago outra coisa, outra coisa que estava a ponto de explodir. Na verdade, de se consolidar como opção para o visual masculino. Mas eu acho que essa consolidação deu uma diada, tá ligado? Mas antes de te falar, a terceira tendência que ficou um pouco esquecida em 2020, eu queria pedir o like. Sim, já deixa aquele like aqui embaixo no vídeo. Sempre muito importante deixar o like para o YouTube entender que você curte o conteúdo do Macho Moda. e continuar te indicando vídeos na vibe aí para estilo visual masculino. Então não se esquece, já deixa o like por aqui. Mas agora sim, terceira tendência, eu trago a gola alta. A turtleneck, ou então como muito conhecida, né? Gola olímpica, gola rolê, etc, etc, etc. Não é tão novidade assim, a gente vê bastante até a gola alta pro visual masculino. Mas eu acho que 2020 é o ano da consolidação, como opção, tá ligado? Como realmente uma opção para o nosso visual. algo mais sólido. Mas isso não perde espaço para 2021, não. Para os dias mais frescos, para os dias mais frios, você pode investir sim na gola mais alta, na gola olímpica, na gola rolê, na turtleneck. Esse tipo de peça tem o poder de dar uma alinhada em qualquer visual. É muito massa. E pelo que já estamos vendo em algumas coleções, está um pouco mais democrático, até aparecendo em mais peças. Não só, por exemplo, em malhas, em pullovers, em sweaters, né? Mas também chegando em peças mais leves, camiseta de manga longa, jaquetas, parcas. Até em camisetas de manga curta eu vi gola alta figurando no ano passado timidamente. Aliando muitas vezes também, né? Para as jaquetas, para as parcas, tecnologia junto desse visual. Eu particularmente acho muito massa. Animal esse tipo de pegada. E como eu já falei, cá entre nós, por aqui, dá um up em qualquer produção. É a cara da riqueza. Eita! Vai muito bem para se usar como peça de destaque, como a peça principal do seu visual, ou então na composição de um look, né? Por exemplo, por baixo de um blazer, por baixo de uma jaqueta. Enfim, para um dia mais frio realmente. Quem curte a gola alta? Quem curte usar essa silhueta de peça por aí, hein, Timé? Para os dias mais frios, para as noites mais frias, para as noites mais frescas, pode ser uma baita opção. E para 2021, pode usar tranquilo. Sucesso demais! Quarto lugar. Hum, essa é polêmica, hein? Essa é polêmica. Muita gente estava torcendo para a grande volta desse item e muita gente estava literalmente rezando para esse item não voltar. Depois ele divide opiniões. Não tem como ficar em cima do muro, em cima desse tênis, desse calçado. Sim, tudo no spoiler por aqui. E antes de contar para vocês, eu vou pegar ele por ali e já volto. Pera aí. Alguns momentos depois. Quarta tendência, quarta tendência, que estava prometendo estourar tudo, voltar com tudo em 2020, mas ficou um pouco esquecida no ano passado. O Nike Shocks. Sim, eu até comprei um no final de 2019 porque estava borbulhando, estava fervendo esse calçado por aqui, as lojas estavam investindo, a Nike já estava trazendo colaborações há alguns anos com o modelo e esquentando esse, entre aspas, hype na volta do Nike Shocks. Então estava ensaiando um início forte de 2020, né? Voltar com força para o ano passado. Mas parece que pelo menos para o ano passado aí, para esse momento, atual momento, micou. Não foi tão meio assim. Não voltou com a força que a gente esperava. Até pela virada de década, né? Muita gente fala que na moda aí, a gente acaba pulando uma década e resgatando as coisas de 20 anos atrás, né? Então, por exemplo, de 2010 a 2020, agora que a gente viveu, esse período que a gente viveu, a gente resgatou muita coisa dos anos 90 por ali. Então, realmente, a gente trouxe muitos destaques de 90 a 99 até os anos 2000 por ali. E agora a gente começaria a investir muito forte nessa volta de alguns itens, de algumas tendências, de algumas coisas que fizeram muito sucesso, que foram febre nos anos 2000. A gente está vendo isso, na verdade, né? A Kicks, por exemplo, trazendo seus clássicos de volta, como o Kicks e o Xagon. Até uma pegada e-boy, trazendo muita referência dos emos lá de 2005, da galera por ali, do movimento por ali. Mas o Nike Shocks, que era a febre, que era a loucura nos anos 2000, no começo dos anos 2000, parece que não veio com tanta força quanto o esperado para 2020, realmente. E será que em 2021 a gente ainda vai ver aqui o Nike Shocks figurar como uma das tendências fortes para esse ano? Eu quero saber de vocês, Timé. Vocês usariam ou vocês não usariam esse modelo de tênis por aqui? Nike Shocks some ou Nike Shocks fica? Hashtag, comenta por aí. Show demais! E aí, o que vocês acharam? Quais das tendências que eu citei no vídeo de hoje, que eu comentei no vídeo de hoje, vocês usariam atualmente? Vocês investiriam realmente para 2021? Vocês curtiram e usariam para o dia a dia? Deixem as suas opiniões por aqui nos comentários. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal do Macho Mola também. Em 2021 nós teremos muita coisa nova, muito vídeo novo, muita novidade, muito conteúdo massa, estou preparando muita coisa para vocês, que acho que vocês já vão começar a ver nos próximos vídeos, então fica muito ligado, vamos ter uma mudança bem grande por aqui. E é isso, Timé, até o próximo vídeo, que é da terça, quinta e domingo, aqui no Macho Mola. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho